Olá, seja bem-vindo ao projeto Construindo Sua Mentoria, está na aula 9. Eu sou Roberto Moscatelli, mentor em lançamentos de negócios digitais. Esse é o canal onde eu te ensino como vender e viver o seu conhecimento através de mentorias e cursos, aqui no digital. O tema de hoje é o que você precisa para criar e vender o seu conhecimento. É muito importante, então se você gostou do tema, já dá o seu joinha aí para eu saber que ele é importante. Então vamos lá. Como é que a gente faz para viver do conhecimento sendo mentor? Primeiro, o que não é ver do conhecimento? É não viver o que você não ama. Então assim, não adianta você ter um produto, um serviço que literalmente ele é a mesma coisa do mercado. Você tem que falar com a sua experiência, no seu tom, a sua opinião que dá o tom da experiência naquele assunto. Então assim, cada um tem uma audiência. Então assim, a nossa audiência é muito sensível àquilo que a gente ensina. Então se for exatamente a mesma coisa, se você não tiver o seu tom, a forma de ensinar, estiver só copiando a forma que as pessoas estão fazendo, vai ser muito difícil você sobreviver aqui do conhecimento. Porque você precisa ter uma paixão ardente por esse mercado. O conhecimento não é um produto lá, é envelopado e a pessoa recebe. Não, o conhecimento existe uma transformação. Então assim, você tem que viver mesmo, você tem que amar. Então por isso que esse projeto se chama Viver do Conhecimento. Então assim, é importante a gente ter em mente que é o seguinte, a casa de ferreiro, nosso espeto aqui, não é de pau, ele é de ferro, ele tem que ser de ferro. Você tem que estar vivendo aquela transformação. Ou você já tem que ter transformado alguém. A paixão ardente, ela é fundamental para a pessoa saber que você tem empatia por ela, você coloca no lugar dela, você já viveu aquela transformação. Então assim, eu acho muito interessante a definição de perito. Quando eu vejo assim que as pessoas, será que eu tenho essa capacidade? Será que não? Então olha só, a definição de perito. Eu vou dar só uma introdução, depois eu vou falar o que eu acho. Perito é aquele que se especializou em determinado ramo de atividade ou assunto. Que tem experiência ou habilidade em determinada atividade. O que é isso no linguajar aqui nosso? Arrastou a bunda na brita, literalmente. em alguma área, seja profissional ou pessoal, tá? É isso que é. Você é um perito. Vou te dar um exemplo. Eu tenho um aluno que se chama Rogério Gomis. Ele ensina leilão de imóveis. Arrematar com 80% de lucro no mercado de leilão de imóveis extrajudiciais. Ele é formado em alguma coisa? Não, ele estudou direito, mas ele não é formado. Ele tem uma experiência? Tem leilão de imóveis. Ele tem 14 anos de experiência e o quê? Mais do que 14 anos. Ele tem resultado. Ele tem vários alunos que já chegaram a faturar 80% de lucro em cima de leilão de imóveis. Inclusive, aqui no canal tem algum lugar onde ele está falando esses resultados. Então, vem comigo. Se você conquistou... Anota isso. Segura comigo essa ideia. Se você conquistou algo que as pessoas admiram, acompanham e fazem perguntas, já é um baita sinal que você pode lançar o seu produto ou serviço. Então, é mito isso. Que você precisa ser formado, ter uma especialização. Você precisa ter resultado. E olha, é com integridade e legitimidade. Por favor. O caso do Rogério aqui, ele não tem uma formação, mas ele tem muito campo de quê? De batalha, gente. De batalha, tá? Isso é fundamental. É isso que as pessoas compram. Aí você pode estar se perguntando, mas o que é essa mentoria? Como é que ela... O que ele quer dizer, mentoria? Mentoria quer dizer um acompanhamento próximo. É diferente de um curso que a pessoa compra, ele e aí ela se vira ali nos 30 pra funcionar. Não é assim que funciona, tá? O grande lance da mentoria é que você divide o seu campo de batalha. Então, assim, você pode sempre utilizar dentro da tua estratégia as dúvidas que acontecem do cliente. Por quê? São as tuas dúvidas também, tá? Então, assim, você já passou por isso. Então, esse acompanhamento próximo leva a pessoa a buscar em você o que está faltando nela. Tá? Então, assim, é fundamental esse campo de batalha. Por isso que eu falei da paixão ardente. Porque de nada adianta você ter... Entrar no mercado onde você está fazendo a mesma coisa que as outras pessoas. Não dá o seu tom. Você não é perito em alguma coisa, tá? É isso. Agora, não é o quê? Você ter uma formação, ter diplomas. Se você nunca ensinou alguma coisa, é uma habilidade que você tem que criar. Agora, se você quer entrar pra esse mercado, crie essa habilidade. Ensina as pessoas que estão próximas de você. Se você ver que tem uma paixão aí que está dentro de você e as pessoas estão te perguntando... Olha, você faz isso muito bem. Me ensina. Comece ensinando essas pessoas que estão próximas de você. Tira do papel esse negócio. E por que eu estou te dizendo isso? Se você estiver começando, a mentoria é o melhor caminho. Lembra lá que eu falei do meu aluno, Rogério Gomis? Então, ele criou o método 80-20 de uma experiência que ele tinha em lindões de imóveis. Ele tinha vários clientes, vários clientes, onde ele tinha arrematado para os clientes e tinha arrematado para ele. Mais de 100 imóveis arrematados. Então, o que ele fez aí? Ele transformou essa habilidade dele em uma coisa envelopada para esses alunos. Mas ele começou como? Como mentorias. Ele começou ensinando as pessoas o passo a passo para levar ela a arrematar com 80% de lucro, comprar pela metade do preço. Hoje, ele tem mais de 50 alunos. Você vê, ele transformou a habilidade, a paixão dele, ensinou para alguém, teve resultado e os alunos começaram a vir. É um processo. Então, qual é o maior benefício aí que você tem de criar a tua mentoria para viver o teu conhecimento, se for, se você estiver no início? Tirar a mentoria do papel é infinitamente mais rápido. Estruturar um curso, você precisa ter toda a tua entrega pronta. Você precisa desenvolver essa entrega para que a pessoa chegue no final do curso e tenha completado. A mentoria te dá a capacidade de um voo, em tempo de voo, você está voando, construiu um avião voando. E olha, com a integridade, tá? Se você caiu aqui de paraquedas, não sabe do que eu estou falando, a mentoria, você faz uma oferta para as pessoas, você estrutura esse plano de voo, vai levar ela para o objetivo, não adianta um destino, se você, ah, vamos viajar, vamos para onde? Tem que levar a pessoa, você estrutura esse plano de voo e vai entregando as peças devagar para essa pessoa. Se tiver que, ah, a avó vai ter que fazer mais um encontro, você pode. A qualidade da entrega, ela é muito melhor. Porque você está entregando exatamente o que a pessoa precisa. Você está ajustando esse avião para quantos passageiros vai ter que, é o que? É um avião de cruzeiro, de país para país, é um avião de ajato, jatinho. O que é? Cabe duas pessoas, cabe dez pessoas, você vai desenvolvendo isso, tá? Então, a entrega, ela é muito melhor. Você vai entregando sob medida. Tem um outro benefício muito grande aqui da mentoria, que ninguém te fala. Você só descobre isso no campo de batalha. Procrastinação. Quando você monta um curso, você procrastina. Eu não te conheço, mas eu conheço as centenas de alunos que eu já tive. E tem. Entregar uma mentoria, você se compromete com o horário, você se compromete em estar lá com o teu aluno. Então, vem aqui comigo. Se você marca com esse aluno quatro encontros, você não vai estar lá os quatro encontros, o mínimo que você tem que fazer é estar com esse teu aluno. Agora, você está com ele, você marca o encontro, você marca a quantidade de horas, são duas horas. Mas se você precisar ficar três, quatro para entregar, você não vai fazer isso? Vai. Já num curso, você não sabe se aquele conteúdo aterrissou. Então, se você não sabe isso, o que acontece? Você não sabe se no final vai ter resultado. Mentoria te dá o controle da entrega. Então, é infinitamente mais rápido, evita procrastinação. Estruturar uma mentoria, você não precisa deixar tudo pronto. É entregar ao vivo. Você não precisa contratar uma empresa. Essas são até algumas ciladas. Você entrega ao vivo, através de um Zoom, de um WhatsApp. Nossa, eu tenho uma aluna que começou assim. Ela fazia entrega de... Ela ensinava a fazer bolo. Ela não tinha ferramentas, ela só tinha um celular, mas ela tinha uma habilidade muito grande. Ela tinha o que? Uma paixão ardente. Ela era o que? Uma perita. Uma habilidade. Ela tinha determinada coisa ali. Muito forte. Então, ela começou a fazer os primeiros encontros dela no WhatsApp. É ensinar. Se você tem um Zoom, uma ferramenta, que pode entregar. O Instagram, gente, ele também funciona para entregar. Não subutiliza as ferramentas, não. Se você tem isso na mão, e as suas primeiras vendas, ou se você ainda não tem a habilidade de vender, se você ainda não entregou, você pode começar a pensar. Dá para essas pessoas de graça esse conhecimento. Ensinar. Eu sei que, sim, é importante receber. Mas, se você não teve resultado, não se sustenta. Porque casa de ferreiros é de ferro. Não se sustenta. Conhecimento não se sustenta. Você pode até vender alguma coisa que você não gosta. Tem muita gente que faz isso. Não gosta daquele produto, mas vende. Está tudo bem. Mas conhecimento não é assim que funciona. Conhecimento, você tem que sim ter uma habilidade, uma paixão para ensinar. Porque você está lidando com o teu aluno. E essa pessoa vai ter dúvidas. Ela vai ter ali um processo de transformação. Ela vai precisar de vocês. Se você não for apaixonada pelo processo de ensinar, esse mercado não é para você. Talvez você tenha que ver um produto, desenhar outra coisa. Mas conhecimento, ele é fundamental que você tenha paixão. E seja o quê? Ábito. Vamos lá. Algumas ciladas aqui que eu separei são importantes. As pessoas erram aqui. Elas acham o seguinte. Para começar, pode ser o seu caso, tá bom? Então vamos lá. Porque acontece isso nas mentorias. Elas chegam para mim com o quê? Com o material tudo pronto. Ah, eu já sei o que eu vou ensinar. Está aqui. Esse é um erro clássico. Preparar tudo antes. A gente não faz isso. Nem num curso e nem numa mentoria. Tá? A diferença é que no curso você vai precisar já ter alguns módulos prontos lá. Para entregar. Porque se uma pessoa compra um curso, ela espera que esteja alguma coisa pronta. Se ela compra uma mentoria, ela espera que você esteja lá, presente. Então assim, você não deixa tudo pronto na mentoria. Você vai e deixa o quê? Só a estrutura da sua entrega. Quantas semanas? O que você vai entregar? O benefício que a pessoa vai ter? É isso que a pessoa vai comprar de você, tá? Ela compra um benefício, uma transformação. Então cada aula vai ser uma transformação diferente. Você vai precisar montar essa estrutura, mas não vai precisar gravar. Vai precisar só muito material de apoio. Eu faço assim. Eu prefiro sempre deixar organizado. Tem gente que gosta do freestyle. Vai lá e começa a falar. Eu não sei qual é o seu nicho. E também nem sei a forma que você ensina. Mas tem que ser bom para você e bom para o teu aluno. No meu caso aqui, eu prefiro deixar tudo pronto. Outra coisa que as pessoas erram bastante. Múltiplos destinos. Se a pessoa vem até você querendo passar no concurso público e você ensinar ali redação, é redação que você vai trabalhar. Não é matemática, não é inglês, não é isso. É redação. Se você ensina as pessoas a ganharem oito mil reais na gastronomia, confeiteiras a ganharem com uma aluna minha, por exemplo, te dou um exemplo real aqui. A Melissa Saci, também está aqui no canal, aqui nos depoimentos dos alunos. Ela ensina confeiteiras a transformar a cozinha em negócio, faturando oito mil por mês. O que ela ensina? Faturar oito mil por mês. O que ela entrega? Precificação. Ela entrega estratégias de administração e gestão. Porque ela é uma perita nisso. Agora, eu poderia ter o mesmo destino, ou a promessa que a gente chama, como as pessoas chamam de Roma. Poderia ter o mesmo, se, por exemplo, fosse o caso da minha outra aluna, a Vanessa Luna. Só que ela é cake design. Ela poderia entregar o quê? Confeitaria, bolos incríveis, design de bolos incríveis, oito mil. Mas não é essa a promessa dela. Ela ensina a fazer a parte artística do bolo. Então, ela tem um destino único. E tudo o que ela faz é orientado para isso. É bem orientado. Então, assim, esses são os grandes erros que eu vejo quando começa alguma coisa. Você vai falar uma muscatelha. São só esses? Não, esses são os principais. É o que boicota o teu negócio. Para ele continuar. Para você botar ele, tirar ele do papel. Não adianta eu te explicar aqui que é mais fácil esse modelo se você leva seis meses para tirar ele do papel. Eu quero que você tire ele em 20 dias do papel. Comece a criar conteúdo para essas pessoas. Elas verem que você é uma oportunidade. E, para isso, você precisa ter um destino claro, simples, atrativo. Mostre para elas os benefícios, a oportunidade. Por isso que eu falei da habilidade. Ser perito. Precisa mostrar isso para elas. Agora, como você faz isso? Através de conteúdo. Através de lives. Não procrastinando para entregar. Se você não tem alunos ainda, vai até eles e fala, olha, eu estou com uma ideia. Vai hoje lá no teu stories do Instagram. Não tem Instagram? Abre um. Está mais do que na hora. Vamos lá. Abre lá. E fala, olha, eu estou afim de abrir aqui uma mentoria que eu vou ensinar a você XYZ. Quem topa? Caixinha, sim ou não? Você vai ver ali. Vai ter ali uma quantidade de pessoas que vai te dar um sim. e você vai e honra essas pessoas que te deram sim. É isso que a gente faz. Não, não vou ensinar muitas pessoas de graça. Não tenho resultado. Está tudo bem. Ensina lá. Essa pessoa, a única pessoa que você vê que tem chance de chegar lá, leva ela até lá. Depois você pega e vende. Integridade é o que manda nesse mercado. Leve a integridade muito a sério. Você precisa ser legítimo. Você precisa ter chegado lá ou o teu aluno ter chegado lá. Tudo certo? Vamos lá. Por onde começar? Se você ficou comigo até aqui, agora você quer saber como faz, né? Então, vamos lá. Eu quero que você ganhe experiência agora. Se você já tem, ótimo. Mas atender individualmente é muito melhor. Você ganha experiência e ancora o preço. O que é isso? Calma, vou te explicar. Você primeiro tem que fazer a tua primeira entrega. Você tem que levar essa pessoa até o destino. Ah, mas vai demorar. Talvez. Mas você vai ter integridade no teu negócio. Diferente da maioria das pessoas que não tem. Entende? Que você tem que pensar no longo prazo. Maravilha. Você vai ter esse primeiro aluno. Ele vai ter o resultado. Você vai ter uma boa entrega. Você vai estruturar o tempo que você está envolvido. o que você ensinou de mais, de menos. Você vai saber ali já. Então, o próximo vai ficar mais fácil. E o próximo vai ter o quê? Segredo aí, ó. Prova. Você vai ter a prova que o primeiro conseguiu. Ah, não conseguiu. Ainda fiz outro de graça. Ok. Mais um. Mas você tem que levar as pessoas para o resultado. Atendendo individualmente isso fica mais rápido. Fica bem mais rápido. Porque você está lidando com uma pessoa. dar com várias pessoas ao mesmo tempo dificulta ver nisso. Estou te falando pela experiência própria dos meus alunos. Muitos deles vieram aqui com paixão só. Só com vontade. Caso aí da Melissa Sassico. Gastronomia de mão cheia. O produto dela. Ela tinha uma paixão. Ela veio de uma família que trabalha com a parte de gastronomia há três gerações. ela teve a capacidade de ensinar. Ela já ensinou. Já ajudou pessoas. Mas nunca tinha ensinado aqui no digital. Ela começou assim. Ela chamou as pessoas e falou eu estou com uma ideia de um projeto. Quem topa? Topou ali. Três, quatro pessoas. Ela entregou e descobriu que ela poderia ensinar para mais pessoas. Hoje ela está com mais de dez alunos. Tá? E ela fez o que? Amcorou o preço dela. É isso que eu quero que você faça também. Porque a mentoria quando você dá de graça você teve o resultado. Depois você tem um preço mais alto. Então você já ancora o preço mais alto. Deixa ele se você depois quiser transformar essa mentoria em um curso a pessoa sabe que o que você está entregando é diferente. Lembra que eu falei que mentoria é um acompanhamento próximo? A gente está querendo o que? ganhar a experiência e ancorar o preço. A gente está fazendo as duas coisas. Então assim, o atendimento individual ele custa mais caro. Então já começa a ter as suas primeiras provas depois as suas primeiras provas pagas mais caras. Assim que você começa. E aí tem os seus depoimentos. Isso é importante. Porque aí você pode modelar o que? Ter o curso. se você pretende transformar a tua mentoria em uma coisa separada e o curso em uma coisa que a pessoa possa aprender sozinha você já sabe que o entregou. Então fica muito mais fácil agora de você começar a dar os primeiros passos aí para criar o teu sistema único de aprendizado. Então assim, começa pela mentoria que é o principal. Se você já tem uma mentoria, ok. Sem nenhum problema. Mas agora eu te pergunto, será que essa mentoria você é um coro com o pessoal? Porque mentoria tem o pessoal, tá? Estou sendo íntegro aqui com você. É um acompanhamento individualizado. É um acompanhamento próximo. Então não tem como. Sempre é um valor de um curso. O curso a pessoa faz sozinha. Então se hoje você tem uma mentoria, veja se você está com o preço adequado. O que é o preço? É você estar entre mil, dois mil, dez mil reais. Tem mais caro, com certeza. Não sei o momento que você está, mas você tem que começar a perceber que esse é um mercado onde as pessoas querem um acompanhamento. Elas querem ir mais rápido. Elas querem mais tempo. Elas precisam de você. É esse que o cliente de mentoria, ele paga mais caro para chegar mais rápido. Então eu preciso que você preste bem atenção se hoje o que você está fazendo está com o preço de mercado bom. Se depois você quiser transformar ele em um curso, sem nenhum problema. Você pode se transformar porque você já sabe o que a pessoa precisa. Aí você pode vender a sua mentoria separada. Que é muito melhor. Aí só vai ter as pessoas comprometidas. E dá para a gente fatiar e transformar a nossa mentoria em coisas que a pessoa pode gravar. Se você for apaixonado como eu por mentoria, você vai passar para os grupos. Que é o próximo passo. Os grupos você consegue, depois que você tem um método, um passo a passo organizado, você tem ele formalizado, você consegue levar várias pessoas ao mesmo tempo. É um time. Você vira como se fosse um treinador de futebol. Ele leva esse time ao resultado. Em grupo. Se você for apaixonado. Se você for apaixonado por curso, você vai transformar esse teu atendimento em pequenas partes. Você vai pegar a parte maior, dividir em cinco partes e dividir em partes menores para entregar para a pessoa um destino único. Então, eu te pergunto hoje, qual é a sua paixão? É mentoria? É curso? É dar as primeiras mentorias? Qual é a sua maior dificuldade? Você me fala, você me conta. Eu vou te ajudar aqui no que eu puder dentro da nosso canal aqui. Você pode me seguir nas outras redes, tem conteúdo gratuito aqui. Se você quiser deixar algum comentário, fica à vontade, eu vou ter o maior prazer de responder. Tá bom? Até a próxima aula.